As imagens que você confere agora é de um estande com equipamentos de segurança que o corpo de bombeiros utiliza na hora de salvar vidas, de socorrer quem precisa. Hoje comemora-se o 14º aniversário do batalhão. Muitas realizações, conquistas, muitas vidas salvas. Os números surpreendem. Por ano, são mais de 20 mil ocorrências envolvendo vidas humanas. Nós temos uma melhora nas nossas instalações físicas, que melhora a vida do nosso bombeiro e principalmente melhora a vida da comunidade. Uma vez que nós temos mais condição de estarmos treinando, uma condição mais próxima da realidade dos acidentes e vamos poder dar um atendimento cada vez mais próximo da excelência. E durante a festa, autoridades, presenças solenes. A piscina de água aquecida, a primeira no interior do estado, é o presente para o treinamento de mergulho e aulas de natação. Hoje, quase 600 bombeiros atendem 58 municípios. Com cinco postos distribuídos na região, os bombeiros devem ganhar outra unidade de atendimento na cidade de Paracatu.